Tinha 48 famílias antes daqui ser desocupadas, ativadas, acolhemos mais 7 famílias que estavam na rua com cão-crianças, porque eu tô aqui pra falar, porque eu ouvi na reportagem dizendo que o Dória tinha feito um ótimo trabalho, agora aqui eu quero mostrar o trabalho que ele fez dessas famílias que estão todas na rua, aqui ó, o meu filho de 7 anos teve um fuzil apontado um fuzil apontado, eu falei policiais, aqui só tem família, aqui é uma ocupação, tamo atrás eu não quero saber, invadindo meu barraco e apontaram um fuzil pro meu filho de 7 anos Então meus filhos, eles arrombaram os portões umas 7 horas da manhã, com fuzil, os policiais a civil, com os fuzil na mão, com um monte de revólver gritando, invadindo os barracos, pedindo pra eu sair pra fora, eu saia, eu falei só tem criança, eu escondi meus filhos, porque eu achei que era tira, eu fiquei com medo, escondi meus filhos, que é minha filha grávida A senhora na ocupação, Princesa Isabel? Princesa Isabel, na Avenida Rio Branco, com meus seis filhos, meus seis filhos, eu não tenho meu marido, invadindo, invadiu minha casa, apontando um revólver, pedi pra minha vizinha deitar no chão, que é a mulher, porque ela estava no corredor, porque a gente saiu pra ver, eu saia, eu falei, senhor não entra, só tem criança aqui dentro, não tem bandido Ele meteu o peito pra dentro e apontou o fuzil pro meu filho e falou, sai todo mundo de dentro Meu filho, senhor, como você pode, que imagem que meu filho vai ter de um policial apontando o fuzil pra cara dele? Ele só tem 7 anos, que imagem que ele vai levar da polícia? Como vocês, de ação policial? Então, agora a gente tá lá, a gente não sabe o que vai acontecer conosco, porque nós estamos acolhendo famílias que não temos mais espaço, não temos como agregar não adianta destocar todo mundo lá dentro e correr risco de desabar de alguma coisa assim, vamos colocar aquelas famílias em risco Então eu tô aqui pra mostrar que a ocupação não é bandido Independente de morarmos aqui, de estarmos passando por essa situação Tem famílias, trabalhadores, a maioria lá é mulheres que conduz sua família São poucos homens que tem, são poucos maridos que tem A mulher é a mulher e as solteiras, que a nossa prioridade é essa É trazer mulheres que tem filhos pra não ficar na rua Então, eu não sei aonde ele viu que foi feito um bom trabalho, que vai ajudar a população Porque eu tô vendo gente na rua, eu tô vendo pessoas que não, usuários que foram agredidos usuários que estão passando mal Se ele colocar essa população na rua, vai crescendo Porque é pai de família, mãe de família que tá na rua Ela vai se desesperar, porque você vai faltar um alimento pro seu filho Você vai passar frio, você tá expondo sua família na rua O que que essa pai de família vai fazer? Ele vai usar uma droga, ele vai usar um álcool Pra ele poder segurar a onda Então se ele acha que o problema agora tá resolvendo, não Ele vai acumular mais usuários pro futuro, porque vai ter muita família na rua Com filhos que vai estar na rua que vai virar usuário Porque vai recorrer pra droga Pai e mãe de família que não vai conseguir segurar a onda Vai recorrer pra droga O fluxo, ele saiu daqui, mas o fluxo continua na minha porta E nós temos que fechar a janela por causa de bomba As crianças ficam na janela, nosso medo é esse Correria, quando corre, o pessoal quer ir correr lá pra dentro pra fugir da polícia Nós temos que trocar o portão Fica todo mundo na portaria esperando, porque não sabe se vai vir bala O que é que vai vir pra dentro, a gente não confia na ação da polícia Então se ele acha que a estação é pra agora Se ele botar essa família na rua O fluxo só vai aumentar, porque vai ter muito mais usuários na rua Essas pessoas que estão aqui também vão andar com mulheres São todas de lá, que você pode ver que não tem um homem que represente Só tem mulheres aqui, ó Porque todas essas mulheres aqui moram na ocupação São dessa ocupação São dessa ocupação Também que foram vítimas de gestantes que passaram mal Que foram sete gestantes lá dentro Tá bom, agora a gente veio aqui pra que alguém possa correr com a gente Pra que isso não aconteça de novo, porque eu não consigo dormir mais da noite Porque o susto foi tão grande que toda hora você bate alguém no portão Você não sabe se é polícia que se vai invadir, se vai machucar seus filhos, cara A qualquer momento a gente tá fazendo isso Por isso que eu tô aqui desde ontem pedindo pra alguém correr com a gente Pra alguém possa ajudar, pra que eu não possa ficar na rua com meus filhos E pra que meus filhos não tenham essa imagem da polícia Agora, meu filho não dorme de noite Ele vai ter medo da polícia Ele não tem medo dos usuários Mas ele tem medo da polícia Porque a gente passa pelos usuários A gente convive com os usuários todo dia, 24 horas Nós convivemos com os usuários E meus filhos não têm medo Exatamente, meus filhos têm mais medo da polícia do que dos usuários